Música Aí Venecius Encerrado Tira e pega a sobra O Neymar partindo de novo Ele tá afim Ele vai pra cima do Gustavo Já passou Agora tem o Marquinhos Vai chegando o Felipe Anderson Pra ele a batida Gol Do Santos Felipe Anderson A vitória vira goleada no estádio Santa Cruz E olha o Neymar Ele deixa o Gustavo Bastos sozinho no drible E aí rola pro Felipe Anderson E fala, faz Felipe, faz um você também 4 a 1 4 aproveita pra encerrar o jogo no estádio Santa Cruz 3 de Neymar Que ainda deu passe para o 4 4 para o Santos 1 pro Botafogo 9 9 11 11 12 13